Fala Capitão e Capitã! Hoje você vai conhecer um barco icônico na sua categoria, é a Azimuth Atlantis 51. É o barco mais esportivo da Azimuth Yates. A Azimuth Yates fabrica barcos inclusive na Itália e só aqui no Brasil, fora da Itália. E esse barco exclusivamente, ele é fabricado só no Brasil. É a linha mais esportiva da Azimuth em todo o mundo. Atlantis 51. Estou estudando, mas eu acredito que ele é o barco mais caro da sua categoria, mas porque ele entrega uma qualidade bem bacana de todos os sentidos. Tanto na parte do design, na propulsão, na aceleração, nessa parte toda de motorização e desempenho em alto mar e o acabamento interno. Falando em motorização, gostando de conhecer também o sistema Joystick Driving, ou seja, pilotar na ponta dos dedos através do Joystick. Um sistema revolucionário desenvolvido pela Volvo Penta. Hoje você vai conhecer então, todos os detalhes da Atlantis 51, esse barco super esportivo da Azimuth Yates. Esse barco segue a linha do design bem requintado e luxuoso das embarcações Azimuth. Traz essa esportividade nas linhas desse hard top, junto com toda essa horizontalidade do design italiano da Azimuth. Gosto bastante dessas grandes janelas, tanto embaixo quanto em cima, que refletem aí, claro, num conforto interno e um design técnico, nesse caso, muito apurado. O barco, ele preza muito pelo conforto e pela ligação com toda a área externa do ambiente, né? Então a gente tem, pra começar, uma plataforma de popa submergível, claro. E uma coisa que se nota aqui já, não tem as rabetas do motor aqui. Porque esse barco, ele foi desenvolvido especificamente por um tipo de motorização, pra ter uma performance muito boa. E aí, a gente utiliza o IPS da Volvo Penta. Desse lugar, eu consigo utilizar o espaço gourmet aqui, ó. Tem um alarme de segurança. Aqui é mais a parte de ventilação. Eu consigo utilizar o espaço gourmet tanto com a plataforma baixada, quanto ela no seu lugar aqui, normal. Olha que bacana o sistema aqui. Eu abaixo a plataforma, destravo aqui esse carrinho. E eu consigo colocar um bote, mais uma moto aquática aqui, que vai protegido, né, dentro da embarcação. Vamos subir aqui e a gente tem as duas passagens pra dentro do barco, laterais dos dois lados. E aí, claro, todos os equipamentos que a gente precisa. E claro, na popa, né, o chuveiro de popa, tomada de cais, os cunhos. Isso aqui é muito bacana, que é pra não machucar a fibra na hora que o cabo estiver enrolado aqui. E uma catraca pra você puxar os cabos que estiver muito pesado pra você puxar. Os controles da garagem, né, da moto aquática aqui. Plataforma submergível. Todos os espaços, eles foram pensados pra uma boa acessibilidade. Tanto de criança, quanto pessoas mais idosas. Com segurança também, com uma porta aqui, ó. E você tem um mesmo nível, desde a popa até a parte aqui do cockpit central. Essa parte mais central, ó. Um nível só. E solários distribuídos, tanto aqui na popa, pra você contemplar mesmo todo esse espaço. Até lá na proa, grandes solários distribuídos no barco e grandes espaços de convivência. Com alto conforto, alto requinte e materiais bem exclusivos, como esse de revestimento dos estofados aqui, ele chama BetLine. Parece um linho e também certo pra ambientes externos. E as curvas, né, o design desses móveis também, eles são bem harmônicos. Seguindo todo o DNA da Azimuth. E aí na funcionalidade, eu tenho, por exemplo, ó, saindo aqui, chegando, entrando no barco. Uma geleira, uma televisão, ó, aqui ó, que eu abaixo eletronicamente. Toda essa parte coberta, pra gente não pegar o sol direto aqui. E com uma altura muito boa. Eu tenho 1,70m, tá passando um pouco de 2m aqui essa altura toda. E um espaço de boca muito grande também. Um barco com linhas bem grandes, né. A gente tem 4,55m aqui de boca. Algumas funcionalidades interessantes. Aqui no caso, ó, você pode puxar esse banco e trazer pra ele ser um apoio aqui da mesa, ó. Os dois. Embaixo de tudo, todos esses bancos a gente tem bons paióis. O uso desses espaços que a gente não vê, mas é possível colocar os objetos que a gente carrega no barco, é importantíssimo também. Tanto aqui, quanto embaixo, quanto esse grande, digamos que, armário aqui, ó. E sempre com pistões dos dois lados. Uma pia de apoio aqui. Apoio mesmo pra essa área gourmet do barco. E alguns armários e geladeira aqui embaixo. Uma coisa de destaque é essa visibilidade de todo o barco. Aquele design técnico que eu falei na hora da apresentação, ele reflete aqui dentro justamente essa luminosidade e essa visão 360. Essa mesa também bem grande, que ela dobra e abre. E o hardtop. Aí quando eu tenho um dia que eu quero mais iluminação aqui e mais sol, uma hora eu quero, né. E aí eu já tenho toda a ventilação e uma iluminação natural entrando aqui nessa parte. Com duas janelas bem grandes, uma de cada lado, pra ter essa ventilação cruzada. Essa área do posto de comando mais central, que une a cabine com a parte do cockpit social. Tenho também um solar no meio do barco bem grande, confortável, que a criançada adora de ficar aqui e quem tá acompanhando a navegação também. E os bancos, super confortáveis pro capitão e pra capitã pilotarem aqui de forma confortável por muitas horas também. Um posto de comando já mais em preto fosco, pra não refletir as luzes. E toda a parte da frente eu tenho também esse preto fosco, com acabamento em tecido combinando aqui, que imita um pouco essa parte de carbono mais esportivo e agressivo, com bastante requinte da Zimuth. Visão boa que eu tenho dos equipamentos e todo o equipamento da Volvo Penta. Bem importante destacar nesse barco que ele foi desenvolvido exclusivamente pra um tipo de motorização, porque o barco ele é projetado já pra receber um tipo de motor. Nesse caso aqui é o IPS da Volvo Penta de 600 HP cada um, são dois. Aqui é o IPS 800, modelo 800. E a gente tá equipado aqui com tudo que a gente tem de mais tecnológico e vamos fazer o teste de desempenho dessa propulsão, de curva, fazer algumas curvas fechadas pra ver como é que o barco se comporta no arranque e na velocidade máxima e no desempenho mesmo de combustível e dirigibilidade, a manovabilidade que eu tenho, que é possível aqui com esse equipamento todo da Volvo Penta. Aí quando você olha o design de um barco, esse design harmônico, você vê que esses detalhes são importantes, ó. Esse chanfo aqui, essa abertura, essa parte onde vai ficar o nome da Zimuth. Isso tudo é muito detalhe que é mais difícil na hora de construir, muito mais equilibrado visualmente e bonito, realmente, na parte do design, né. Cada peça, uma cor, tem um projeto aqui interessante. A parte da frente, ó, indo pra proa, corredor bem largo aqui e o guarda-mancebo ele vai abrindo também. Também fica bem bonito, além de dar uma sensação de mais amplitude de espaço. E aqui na proa é um barco de 12 pessoas, passeios pra passeio de dia e 6 pessoas pra pernoite. Eu tenho, né, esse solarium bem grande de proa, com iluminação aqui pras cabines. E aí eu posso cobrir essa parte também com o toldo aqui e levantar, como tá, ó, levantar essa parte do encosto com dois pistões em cada encosto. Que fica uma maneira muito mais fácil e prático aí da gente utilizar essa área. Eu vou começar aqui a parte da cabine, ó, em cima de dois degraus, pra mostrar a altura que é esse pé direito e as funcionalidades que envolvem também a segurança na hora que você estiver se locomovendo por um barco assim. Que é esses, ó, lugares pra pegar, lugares largos pra você subir, descer, degraus largos, iluminados. Pé direito bem grande, bastante iluminação. A disposição dos móveis, como você tá na sua casa mesmo, com, ó, um banco em U, um sofá em U. Essa mesa, ela abre e tem porta-copos aqui quando fechada e também mais pega-mão. Esses armários, com todo o requinte do acabamento da Azimuth, também. Esses detalhes de chanfros, né, os tipos de acabamento que eles usam e a qualidade também é muito boa. Ó, a iluminação em todo o barco, você tem essa relação, essa aproximação com a água e a ventilação e iluminação natural. Então, eu tô sentado aqui, em um ambiente, é, como uma sala mesmo, com uma televisão do meu lado, bombordo, bombordo do barco, né, o lado que o coração bomba, mais um armário e uma cozinha. E aí eu tenho, ó, um armário também aqui pra colocar todos os copos desse lado, como se fosse uma cozinha mais íntima do barco e uma grande geladeira aqui, ó. Colocar todas as nossas coisas da cozinha. Então, esse espaço ficou a sala, realmente, é, com um apoio bem bacana. E aí você desce, lembrando, ó, todas as dimensões muito grandes, muito largas, degraus largos, banheiro e as duas cabines aqui. Uma de cama de casal e uma de cama de solteiro, uma beliche, com duas camas de solteiro. Agora a gente vai entrar na cabine de proa, que é a suíte, na verdade. De novo, a gente tem um espaço muito amplo, de você se locomover, ó, na suíte, ó, subir no degrau. E falando um pouco dessa parte do design dos barcos italianos, né. A gente tem um tipo de um tecido, um outro tipo de revestimento aqui, nesse tom mais marrom. Uma curva nessa madeira aqui do armário, com acabamento em couro. Armários mais laqueados. Esses armários aéreos, né, bem grandes. Toda essa área da cama. Lugares pra colocar objeto. Mais essa grande iluminação dos dois lados, com ventilação também. Cama central, iluminação aqui em cima, ó, aquela que a gente mostrou lá em cima também. E eu consigo fechar, pre-cout, eu consigo abrir pra ventilar toda essa área. Embaixo da cama, ó, mais armário. E um puff. Uma televisão com espelho bem grande aqui. Mais um banheiro, que também segue todos os padrões. Eu tenho um box fechado, com toda a moldura em inox. Também fica muito bonito e seguro e resistente, né, pra durar por muito tempo. Todo o teto do barco a gente tem bastante iluminação direta e indireta. O que dá também esse conforto interno muito bacana. Agora sim eu tô aqui no posto do capitão e da capitã, pra mostrar um pouco desse sistema todo aqui. Primeiro que o barco ele já tem, já entrega um projeto de navegação e design, com centro de gravidade mais baixo e uma boa estabilidade aqui, quando a gente tá navegando, né. Já é pra isso mesmo, essa linha Atlantis da Zimuth. Agora, ele tá equipado com esse sistema de joystick driving, que eu consigo pilotar o barco do joystick. Consigo controlar tanto a aceleração pra frente e pra trás, em navegação mesmo. Então eu tô navegando por uma longa distância, consigo utilizar aqui o joystick, o que vai me dar muito mais conforto na pilotagem dessa embarcação. Mas vamos fazer esse teste. Esse barco ele tá equipado com dois motores IPS D8 800, nomenclatura 800, de 600 HP cada um. Agora, por que que isso, né, às vezes tem uma confusão assim, IPS 800, 600 HP cada um. É porque ele entrega, como se fosse um motor de 800 HP, se fosse um sistema de pé de galinha. Isso porque o IPS, ele tem a hélice voltado pra frente, contra rotante. Então você já elimina todo esse ar, né, que se fosse um sistema tradicional de pé de galinha ou centro rabeta. Gosto muito do IPS, agora vamos ver como é que ele vai funcionar aqui na Zimuth Atlantis 51. Gosto muito do IPS, agora vamos ver como é que ele vai funcionar aqui na Zimuth Atlantis 51. Gosto muito do IPS, agora vamos ver como é que ele vai funcionar aqui na Zimuth Atlantis 51. Gosto muito do IPS, agora vamos ver como é que ele vai funcionar aqui na Zimuth Atlantis 51. E aí Olha só, capitão, capitã. Então eu tô aqui navegando a longa distância com o barco a mil RPM aí, eu dou um toque aqui na aceleração, ele vai acelerando o barco, vai subindo o meu giro RPM, a velocidade. E aí eu solto. Beleza, ele mantém a velocidade que eu tô, mantém o giro e o barco vai, vai navegando. Aí eu quero fazer uma curva ou desviar de alguma coisa, eu viro aqui ó, como se fosse um volante mesmo. O barco ele vai virar como se fosse um volante normal. Um lado, com o outro. E de repente eu quero mudar a angulação do barco de acordo com a minha bússola. Eu viro aqui, sentido horário ou sentido anti-horário e o barco vai se direcionando de acordo com a minha bússola que eu tiver, né, num ponto que eu quiser e melhorar aí o ângulo, vendo o vento, vendo a ondulação ou vendo a mesma direção. Vou acelerar e vou pilotar por aqui ó, acelerando, aceleração normal, 2.600 giros, curva pra bombordo, curva pra boreste, soltou, ele volta pro lugar que eu tô. Vai, vou diminuir a velocidade e ok, ele vai a 1.800 giros, 3.000, 2.500, como eu quiser, de acordo com o joystick. E na navegação, esse barco aqui, ele realmente é muito confortável. As curvas e as manobras, elas são muito delicadas, assim, o barco ele responde rápido em um equilíbrio de segurança e alto desempenho. A gente faz curvas bem fechadas e por esse sistema dos pods embaixo do IPS ser pra frente e mais pro meio do barco, você consegue fazer as curvas com uma angulação mais fechada, mas ao mesmo tempo sem você ser jogado pra fora do barco. Mantenha esse equilíbrio aqui na parte da curva, nas manobras, né, e na parte da curva. A gente vai manobrar agora pra chegar no pier, pra também utilizar a parte docking do barco e ver como é que é a sensibilidade do docking, do joystick. Uma das coisas que eu gosto bastante dos motores Volvo, já tive um também na época, é a entrega do arranque logo na saída. Então quando você acelera o barco, liga as turbinas, o motor ele já tem uma curva de entrega na saída mais rápida, que te leva mais pra frente rápido. O barco chegou até 32 nós aqui de navegação, de velocidade, com esses dois motores, foi bem bacana. De novo, essa manobrabilidade, o conforto de dirigir desse barco é muito gostoso. É isso aí, a tracação por esse posto de comando aqui que fica atrás do barco. E é uma maravilha, maravilha pra você manobrar daqui, ó, do joystick, o barco em uma vaga bem apertada até, bem tranquilo. Esse foi então o raio-x da Azimuth 51 Atlantis. Espero que você tenha gostado de todo esse equipamento que esse barco possui, que facilita muito na navegação, na manobra, no desempenho e também na economia. Mais informações então, acesse o site www.bombarco.com.br Te vejo aqui nas águas de todo o Brasil. Tchau! 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 Tchau!